Atenção redobrada nas estradas durante o período carnavalesco. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal estão atentos para qualquer deslize dos condutores. A ordem é agir preventivamente para evitar acidentes. A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal teve início hoje, com o fortalecimento de trabalhos preventivos nas BR-317 e 364. As equipes da PRF darão atenção especial para o trecho da 364, por onde passa a Via Verde, região que fica próximo ao local das comemorações do carnaval que acontecem na Avenida Amadeu Barbosa este ano. Além do período de festa, é bem comum também que nesta época do ano as pessoas aproveitem um feriado prolongado para sair da cidade ou até mesmo do Estado. Por isso, todos os cuidados devem ser redobrados. A polícia estará em diversos pontos das duas vias, garantindo a segurança de todos. Isso visando a prevenção de acidentes de trânsito e realizando operações inopinadas através da fiscalização dinâmica, com testes de bafômetro, a fim de se exercer um controle mais eficaz no fluxo de veículos aqui na Via Verde. Na BR-317, faremos um reforço no policiamento, tendo como base o posto Chapuri, isso na prevenção e na repressão à criminalidade.